Oi amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, minha gente, com a graça de Deus, estou bem, graças a Deus, né? E hoje, minha gente, vou trazer para vocês aí, como vocês já viram aí no título do vídeo, um pão, minha gente, sem sovar. Sim, minha gente, vou fazer esse pão aqui na batedeira e espero que dê certo, né, minha gente? Confesso para vocês que é a minha primeira vez aqui fazendo pão, nunca fiz pão na minha vida. Vi essa receita, então resolvi testar aqui e também trazer aqui para vocês, né? Bora ver se vai dar certo. Mas antes de assistir esse vídeo, já deixa aquele like que é muito importante para mim e para o YouTube entender que vocês estão gostando, né, minha gente? E recomendar para mais pessoas, né? Bora lá, vou deixar aqui os ingredientes tudo certinho para vocês, tá? Bora deixar de enrolação e bora lá para o vídeo. E os ingredientes já estão aqui, minha gente, vou deixar tudo na descrição, tudo certinho, a quantidade, tudo certinho, tá, minha gente? Bora começar, né? A gente vai usar um ovo, aqui tem três colheres de óleo, três colheres de açúcar, aqui a gente tem três, vamos precisar, né, de três xícaras de trigo de 250 ml, tá, minha gente? Aqui eu só deixei duas, porque uma eu já vou utilizar agora, ó, tá vendo? 250 ml, fermento, uma colherzinha de sal e leite. Essa minha xícara aqui tem 250, tá, minha gente? Vou, vamos precisar do leite morno, aí vou levar ele aqui para mornar e já venho para continuar a receita. Música 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 Ok, né? Os ingredientes aqui, o ovos, o fermento, o sal, o açúcar, o leite e agora eu coloquei o leite morno, tá, minha gente? Aí coloquei aqui esse, esse... O fuê aqui que é, a partezinha aqui vai ser molezinha, né? Mas como aqui tá muito líquido para não fazer muita bagunça, aí já vou colocar uma xícara, aquela xícara que eu deixei já separada aqui, aí vou colocar e vou bater por dois minutinhos, tá, minha gente? Daqui a pouco eu volto com você. Música 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 Prontinho, vim liguei aqui, agora eu voltei aqui, tirar essas bordinhas, né? O restinho das bordas e colocar a última xícara de trigo, tá, minha gente? Ó, vou colocar aqui e vou bater, até quando estiver no ponto, eu venho para mostrar para vocês. Música 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 Só vá, tá, minha gente? Ó, vamos ver o que vai dar, né? Tá vendo como ficou, não foi, minha gente? Ó, tá vendo? Desgrudou da vasilha, aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar um paninho limpo e vou cobrir assim e vou colocar no micro-ondas, minha gente, e vou deixar até dobrar o tamanho aqui e volto para mostrar para vocês, tá? Música Música Voltei, gente, ó, e já untei aqui a forma com óleo, tá, minha gente? Tá untada e bora lá ver se essa massa cresceu, né, minha gente? Ó, já está aqui e bora ver, vocês viram que eu não sovei, né, minha gente? Só deixei descansando aqui mesmo na vasilha da batedeira e coloquei ali no micro-ondas para descansar 25 minutos e bora lá, depois dos 25 minutos, para ver como foi que ficou, né? Olha para isso, minha gente, vocês viram, né, que ficou só o pouquinho lá embaixo, né, e olha para isso o quanto que cresceu essa massa, minha gente, vê para isso, olha para isso, aí agora eu vou untar aqui, é, aqui a minha mesa, né, já limpei ela, Vou colocar um pouquinho de trigo e vou começar a fazer aqui os pãezinhos, tá, minha gente? Bora lá, né? Música 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 Meus amores, ó, como vocês viram aí, né, cobri aqui, tá? Fiz esses pãezinhos, minha gente, doido, né, que é a minha primeira vez, então saiu todo doido, né? Aí fiz um maiorzinho aqui, porque se der certo, vou dar a minha mãe, né, aí já cobri aqui, vou deixar mais 25 minutos aqui, e depois quando tiver, é, no ponto de botar no forno, eu venho mostrar para vocês. Música Ó, meus amores, ó, como vocês viram, né, deixei aqui, ó, como vocês viram, né, deixei aqui mais um tempinho, aí agora eu vou colocar no forno, tá, minha gente? Quando estiver pronto, eu venho mostrar para vocês. Música 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 Ó, meus amores, para ver se aqui foi o meu primeiro, ó, como ficou, minha gente, subiu, viu, bem, ficou enorme, minha gente, porque não dá para ver muito aqui na câmera, mas eu vou partir aqui, mas eu vou partir aqui, para ver como foi que ficou dentro, né? Música Música Bom, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui, e, minha gente, já digo para vocês que fica muito bom, viu, já super aprovado, minha gente, já comi para experimentar, né, e uma coisa só que eu digo para vocês, quando vocês forem fazer, minha gente, deixe assar menos, né, porque eu acho que eu deixei muito, minha gente, eu fui fazer as coisas ali e esqueci, assim, né, deixei passar mais do ponto, tá? Aí, ele ficou muito dourado, né, e embaixo também ficou mais, quase queimou, viu, minha gente, aí, quando vocês forem fazer, deixe aí o tempinho certo, é uns 30, quando estiver começando a dourar em cima, você já desligue, tá, minha gente, ó, um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!